No plenário da Câmara Municipal, mais um tema de interesse de todos, saúde. A gente está fazendo uma discussão para rediscutir o PPA do município e rediscutir o plano de ação que a gestão tem a executar. Através disso, o Conselho Municipal de Saúde e a comunidade vão poder opinar de fato o que é necessidade real na saúde do município e o que a gente pode estar tendo como prioridade para estar executando. A gente está alencando as prioridades do município, como a mortalidade materno-infantil, a questão da tuberculose e ranceníase, a ampliação da rede de atenção básica, a melhoria da qualidade do atendimento, o processo de humanização. A meta, segundo a Controladoria Geral do município, é reunir e apresentar indicadores da saúde para o programa Cidades Sustentáveis e, com isso, buscar soluções e promover melhorias nas políticas públicas. O que nós temos percebido é que a maioria das pessoas que vêm é exatamente do poder público e nós gostaríamos que tivesse uma presença maciça da sociedade civil. Então, eu gostaria que as pessoas estivessem mais atentas ao que acontece dentro da gestão municipal. Para isso, uma das vias é o site da Prefeitura e você tem lá um item chamado Transparência. Nesse item, você tem o Portal da Transparência, acesso à informação, tem a ouvidoria e tem o Serviço de Informação ao Cidadão. Transparência 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 Transparência